Nesses dias de desespero, incerteza e medo Em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito, que nos nova a vida traz Acredito na cruz de Cristo, em que a morte em mim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve voltará Creio em Ti Que nossa fé não seja um hino Apenas notas em canso Mesmo em tentações e fracos Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito, que nos nova a vida traz Acredito na cruz de Cristo, em que a morte em mim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve voltará O perdido encontrou perdão O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu E que a igreja viva Esse amor veio em Ti Feio em Ti Feio em Ti As cadeiras não prevalecerão, pois o véu rasgou E veio ao chão, teu amor não voltará em vão Feio em Ti Feio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito, que nos nova a vida traz Acredito na cruz de Cristo, em que a morte em mim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve voltará Feio em Ti 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 Feio em Ti